Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Olha a cara do Duque, mano, ele tá usando brilho. Tá usando brilho na boca, ó. Tá não. Tá sim, cara. Tá não. O cara é russo mesmo aqui, ó, né? Crazy com cara de cavalo, como sempre. Né? Coringa. De bem? É de bem. É grego, porra. Que grego, rapaz. Que grego. Só rama. Ó, carabine especial. Isso aqui é na casa do Vida de Jovem? Já sei o título. Isso aí é na cara do chapéu. Tem choro, hein? Não quero choro, beleza? Beleza? Roubaram-me aqui, ó. Bades. Eu tô ruim pra jogar mata-mata, velho. É, tomando nas costas. Aí, atirando nas costas. É covardia, hein? Provardia. Cadê? O que é as costas? Aí, aqui, ó. Aí, atirando nas costas. É cofarão, hein, malandro. Umbra-mata, causando pânico. Ei, quer que eu? Eu fingi na... Ah, mas eu não tô muito bom pra jogar mata-mata não, viado. Hum, eu sou... Não, mano, eu não tô mesmo. Eu não curto mata-mata, na verdade. Eu mato... Chora não! Eu não gosto. Começou. Ai! E eu que eu não tô achando ninguém. É, agora que eu tô vendo aqui os carros... Umbra-mata, causando pânico. Nossa, tô só a gotinha, velho. O Crazy não... Ah, é aquele mata-mata lá por... Ah, velho, o Crazy não mora, viado. Olha o tanto de tiro que ele tomou, velho. Eu descarreguei a arma, velho. Eu descarreguei a arma no Crazy, tive que recarregar a arma, ele me matou. Ah, padrão ou não, esse John? Os caras rolando. Padrão não, velho. Padrão não, né? Vamos jogar um R6 aí pra você ver se aguenta, homem, com um bato. Ah, não é, sei, pago o R6. Ah, bora pro CS, então. Você tem? Ah, eu nasci ali. Mano, o que mais eu joguei foi o CS, rapaz. Só que eu não quero ninguém me chamando de hack, não é o que eu puxar esse knife pra você, hein? Para, Chapak, você é mó ruim. Ah, coitado, aqui é como tu me abriu, rapaz. Ixi. Ixi. Rapaz, eu quero profissional no CS, meu parceiro. Profissional. Ah, bora. Tem também, Edu? É, Edu. Olha aí, o tamanho de dasco. O que? Tem também? Tem um. Os caras vão dar um, um, um. Eu quero jogar o Wess, velho. Eu não morri, menino de arrisca. Ah, eu acho que eu não lembro. Ai. Ah, velho. O cara vai morrer e arranca a minha vida. Olha, eu caí lá embaixo. Ixi, ferrou. Vai morrer. Tá bem chorar um... Cheio de paci... Cala a boca, Edu. Que lixo. Maureco. Guil. Como é que vai ser o título aqui dessa... 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 Dessa vídeo. Dessa vídeo. Dessa vídeo. Dessa vídeo pra você. Dessa vídeo pra você. Ação... A maçã... A maçã... A maçã... A maçã o quê? A treta da maçã mercenária. A maçã do vida de jovem virou guerra. Virou guerra. Os... Os mercenários estão se separando? Problema. Tirou o teu na maçã mercenária. Ai, nossa. Tem gente com fiozinho de vida. Fiquei mesmo. Tirou o fio pro frente do vídeo. Bicho, eu não acredito que ele colocou a Diabo Verde aqui, velho. Caraca, que isso, gente. Colocaram a Diabo Verde na garagem? Pô, ele nasceu de novo no mesmo lugar. Fui eu que fiz o serviço, caralho. Mentira. É eu que fiz, pô. Foi esse viadão. Tava achando serviço aí. Foi lá e fiz um... Pelo menos. Caraca, ficou muito massa, doido. Vai me atirar daqui, ó. Mano do céu, velho. Joutando todo o trabalho que o homem pediu adeus. Joutando no barulho que o homem pediu adeus. O promotor, o gargão do pânico. O que é isso, crazy? Isso o que, meu parceiro? Tinaram o brilho de jeito o Breyeron, meu Deus. Ah, caí num lugar que não tem como sair daqui, velho. Aí é troll, mano. Qual é o filha da mãe? Nem viu o chapaz, velho. Ah, o outro me mata. Vai tomar no rabo. É, chupaco. Qual o pai do que eu? Duque lixo. Porra, duque mó, moleque lixo. Mas tem, é que pôr para aquilo ali, velho. Porra, você fica indo para lá e para cá de desgrama. Eu? É. Eu tava tentando me catar, doido. Tentando me catar. Eu tava correndo. Tá, matei o russo aqui, ó. Matei o russo. Matei o comunista aqui. Sai fora, rapaz. Que isso? Sai, duque. Mano, esse GTA, ele é muito bugado, mano. Tem hora que a gente não dá para acreditar nas coisas. Meu Deus, cara. Não dá, amor. Não dá, que pariu, velho. Ai, ele tava com uma barriga. Sai daí de cima, eu, carniça. Sai de cima. Ah, parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu paro aqui, ó. Ai, maureca. Quase tomou mal na lata. Eu gosto que vem para cima, tá ligado? Eu gosto. Caralho, eu tô um lagô agora, hein, velho. Não fui eu que tomou até aí, não, você viu, né? Não, mas eu sei mais que você lagô. Eu gosto de ir para cima. Como é que tá ali em cima? Ah, assim que você. Eu spawno nem aqui, velho, hein, não. Ah, tô... Tem gente até das costas. Ah, Cris, para com esse hack, mano. Na moral, tá feio já, velho. Tá feio já, mano. Caralho, morre não, maureca. Tá feio demais com esse hack aí, mano. Que estranho. A mira em você e a mira saiu. Nossa, velho. Pera o Cris. Fazer roubei aqui do Chapax. Olha isso aí, mano. Caralho, o cara tá gostando. Olha isso aí, velho. O maureca tomou só tiro na cabeça, mano. Ele só tava aparecendo na cabecinha dele ali, né? Verredinha. E aí o cara não morre. Que isso, gente? Tá de carro? Tá. Chapax, vai começar não, né? Ela não, você não. Não, 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 viado. Deu uma estrelinha. Nossa. Mano, o Cris, ele... Onde você tá parado, Chapax? Como é que esse carro vai parar aqui? O Cris tá muito feio, mano. Na moral. Tipo, isso deveria ser vergonhoso, né, mano? Porque, tipo, os caras da gangue mesmo. Vídeo jogar na moral, gol todo mundo, ó. Mano, olha isso. Só uma gruquinha. Tá ligado? E depois eu vou querer gravar esse serviço, velho. Muito fudendo. Você não tá gravando não, mano? Ô, Lucão, tu colocou aqueles dois que eu tinha mandado o link? Eu coloquei só o que mandou, mano. É que eu mandei um aí que o Ninho tinha feito pra gente aí. Ai. Não é pior que não. Sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Ó. Ai. Eita, porra. Eita de carro aí. Uma horéca. Não, eu tô não. Tá doido. Não, não. Tem outro, velho. Porra, velho. Você não vai matar outro, Luc? O que você vai me matar, mano? Mano, eu tava tomando tiro do lado do Cris. What the fuck? Pois é, mano. E eu tava trocando tiro com ele e você me atrapalhou a minha kill, entendeu? Foi mal. Ah, tá entendido. Essa agidade tá muito alta. Toda hora, velho. Toda hora, velho. Tô trocando tiro com o Cris e alguém me mata, velho. Vai se ferrar, velho. Ai. Ai. Olha aí, olha aí. Tô trocando tiro e os caras não deixa, velho. Pô, vai se fuder. Mergulhou aqui. Tu viu? Ah, roubaram-me aqui no finalzinho. Da Pax. Do lado, não. Que finalzinho, doido? Falta dois minutos de serviço ainda. Não, finalzinho da vila do Cris. Só tava... Só ficou a capa do Pax. Da Pax matou ele. Que isso? Não tô conseguindo atirar, ó. Vai se ferrar, GTA. Tô falando que é bugado, vocês não acreditam. Nossa, moreca. Detalhe, foi sem mira automática. O da mãe não morre, viado. Tu tá na gotinha. Vou usar a gotinha total aqui, viado. O Cris, o Cris, ele não tem vergonha na cara, velho. Cadê, cadê, cadê? Isso aqui me irrita, tá ligado? Pegar ele não. Tem mais mal agora. Ai. Os caras tão pegando o carro mesmo, mano. Bora, vai me trabalhar. Nossa, velho. Eu tô sempre voando. Você é louco, velho. Sujo. Ah, tô lá. Nossa, eu tô com a tronca. Ah, Cris, para aí. Na moral, viado, vou sair do GTA, mano. O Cris, ele tá muito estranho, mano. Na moral. Ainda mais ele que mexe essas paradas de hack aí, ó. Que? Na moral, viado, tá muito estranho, pô. O cara tá matando a travessada aí, velho. O cara tá matando a travessada aí, velho. O cara, mano, eu atiro e minha arma carrega dele não. Dele continua. Eu tô com o cabelo verde pra mim. Eu peguei no carro aí. Moleca, eu tô de hack? Moleca aí. Moleca matou. Quem pegou o diabo verde aqui? Eu também te matei, mano. Mas... Moleca. Só assim pra matar ainda. Recarreguei minha arma ainda. Aham. Vem, tá, já. Vem, tá, já. Vem, tá, já. Vem, tá, já, mano. Ah, velho. Contei o jeito que eu tô lá, cara. O famoso high ground aí, hein, Lucão? Olha, rolando. Rrrr, rolando a bola. Claro, rolando mesmo. Rolando mesmo. Só mata assim, mano. Tipo, dá tiro pelo pé, dá tiro... É. Os caras toda hora vêm pegar carro e toda hora caem no mesmo lugar, velho. Esse russo. Nossa, mãe do céu. Não, meu Deus. Tô até ladrão. Matou todo mundo? Fala novidade. Fala novidade. Me conta aí. Me conta aí. Como assim eu fiquei em quarto, pô? Como que eu fiquei em quarto, mano? Foi muito nos últimos... Foi o segundo a matar mais, mano. Tchau, 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 tchau.